Tem alguma princesa linda por aí? Olá meus princesas e príncipes que eu amo tanto! Tudo bom com vocês meus amores? O vídeo de hoje é pra contar pra vocês alguns segredinhos de como ficar famosa nas redes sociais apenas usando o aplicativo que tá bombando no momento e que tá sendo usado por todo mundo, inclusive os seus youtubers favoritos que é o Flipagran! Eu sou daquelas loucas que entram assim na parte dos aplicativos mais famosos da Apple Store pra ficar checando, né, qual é o aplicativo mais famoso e tudo mais E dentre os aplicativos mais famosos, eu conheci e baixei o Flipagran e foi o que eu mais amei de cara, assim, que é um aplicativo muito, muito, muito fácil de você bombar na internet Só usando essas dicas que eu vou dar durante o vídeo, eu consegui fazer o meu primeiro vídeo bombar super e foi minha primeira publicação no aplicativo, então tipo, eu tô muito apaixonada O meu vídeo bateu mais de 50 mil visualizações no primeiro dia, amores Mas antes, não esquece de deixar o meu gostei, tá bom? Que parceira que é parceira, dá like antes do vídeo Se inscreve no canal também se você já gosta desse tipo de vídeo, de truques Clica aqui embaixo e se inscrever que aí eu, sabendo que vocês gostam, trago mais vídeos desse tipo E é isso, meus amores, agora vamos parar de blá 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 e vem comigo que eu vou mostrar todos os truques E o primeiro truque é claro que é você baixar o aplicativo Então como que vai acontecer a mágica, né? Baixe o Flipagran, eu vou deixar aqui embaixo um link muito fácil pra vocês baixarem Você consegue baixar no seu Android, no seu iOS, é muito, muito, muito simples, real E assim que você baixar o aplicativo, você já começa a seguir algumas pessoas do nicho que você curte assistir Se você gosta de assistir mais maquiagem, tem lá o nicho de maquiagem, beleza E você vai seguindo algumas pessoas que já produzem conteúdo lá pro Flipagran Tem vídeos muito rapidinhos e muito gostosos de assistir Tem vídeos de beleza, de dança, de lip sync, sabe? Aquela dublagem assim da música Gente, eu adoro esses vídeos, eu me divirto muito E com certeza você vai achar o nicho, ou no meu caso, muito mais do que um, né? Eu adoro assistir vários tipos diferentes Pra você focar no conteúdo que você vai liberar por lá Então não esquece, gente, primeiro truque, baixar o aplicativo, vai estar aqui embaixo É gratuito, tem produtos, o iOS, tem pra todo mundo O truque dois, meus amores, como eu comecei a falar, é você escolher um foco Assim que você cria a sua conta, você vai ter lá uma gama enorme de vídeos super diferentes E aí pro seu conteúdo, você vai ver o que você mais gosta de falar, o que você mais se identifica Pra você passar um conteúdo relevante, um conteúdo assim que você possa falar com propriedade Pros seus seguidores de lá Gente, como o aplicativo tá bombando no momento, essa é a hora certa de você baixar o aplicativo E começar a produzir um conteúdo diferente por lá Essa parte, meus amores, é uma coisa que tem que vir muito de você, sabe? Tem que vir muito da sua energia, da sua vibe no momento Não tem como eu escolher com você, porque é você que vai falar disso pro resto da sua vida, né? Se tudo der certo Então pensa direitinho, fuxica tudo, estuda um pouquinho o aplicativo Pra saber, né, qual assunto você se identifica mais pra poder trazer É muito legal também você procurar uma forma diferente, um diferencial pra você alcançar esse público, né? Cativar o público E assim tornar o público ainda mais fiel com o seu conteúdo O próximo truque, meus amores, é você achar um cenário e uma luz boa, gente A gente sabe que o nosso celular, ele depende hoje em dia De uma iluminação muito boa pra qualidade favorecer pro nosso lado, né? Então eu acho que uma iluminação pode ser uma luz natural, uma luz de dia, sabe? É a melhor luz que exige E o cenário, gente, nada daquela cama bagunçada, tá? A não ser, claro, como você vai brincar com isso, né? Você vai fazer um videozinho de comédia mostrando sua cama e tudo mais Então aí pode, né? Essa dica é essencial pra qualquer tipo de filmagem E no Flipagran não é diferente Então bota a cara no sol e flipa bem direitinho O próximo truque, meus amores, é se você for usar alguma música nos seus vídeos Que você use músicas atuais, gente Sempre músicas recentes que estão bombando Porque isso ajuda o público a ficar ali, ó, no vídeo, assistindo E ouvindo aquela musiquinha até o final E aí vai conseguir ver o seu conteúdo inteiro E às vezes a música nova é aquele quesinho a mais que prende ele, sabe? Aquela cerejinha do bolo Que vai prender, vai cativar o seu público E que vai despertar a curiosidade também do seu seguidor A ir lá procurar os outros vídeos que você tem E aí pronto, né, meus amores? Você ganha um seguidor super fofo que gosta das mesmas músicas que você A próxima dica, meus amores, é você interagir com o seu público Seu vídeo bombou? Seu vídeo lá bateu 50 mil visualizações? Deu uma chuva de comentários? Gente, responde um por um Essa interação, no comecinho, assim que seu primeiro vídeo bombou É muito importante porque aí o pessoal vai voltar, vai ver de novo o vídeo Vai aumentar um pouquinho a visualização Mas não só isso Vai ser legal porque o seu próprio seguidor Aquele que viu o videozinho até o final Vai ter o seu feedback, sabe? Então vai ser muito legal porque Ele admirou o seu vídeo Já o coraçãozinho no vídeo Comentou no seu vídeo É porque ele gostou muito E ele tem uma resposta sua Nossa, olha que legal, sabe? Isso vai tornar o seu seguidor super, super, super fiel E vai ficar ainda mais agarradinho com você, viu? Ninguém gosta de ficar falando com nada, né? Gente, e o último truque e não menos essencial É que a plataforma, ela sugere que a gente poste vídeos na vertical, gente Em pézinho E faz todo sentido a gente fazer isso Os vídeos ficam maiores, você consegue ver mais do cenário, da iluminação De você mesma Então sempre poste vídeo no Flipagram com o celular em pézinho, tá bom? Não esquece isso, gente Faz muita diferença de likes, de visualização Eu sinto que meus seguidores realmente gostam muito Quando eu posto um vídeo na vertical Então esse truque, assim, é valioso Anota aí, ó Dá uma estrelinha nesse truque Em tudo que você tava anotando aqui no vídeo Sempre postar os vídeos no Flipagram na vertical, amores E foi isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Gente, agora não tem desculpa pra não bombar nas redes sociais, não é mesmo? Joga aí seu celular, já baixa o Flipagram Vou deixar o link aqui abaixo É muito importante pra mim que você clique no linkzinho aqui abaixo Pra poder baixar o aplicativo E depois disso, é claro, me seguir por lá também, né? Agora sou linda, gente Muito sorte de fechar, né? Não esquece também de clicar no gostei aqui embaixo do vídeo Que parceira que é parceira Dá like no vídeo Se vocês gostam desse tipo de vídeo De truque De como bombar na internet É só vocês comentarem aqui embaixo também E se inscrever no meu canal Se você não me conhece E é prazer Meu nome é Juliana Mota Aguardo vocês pra flipar comigo um pouquinho Lá no aplicativo E a gente conversar bastante por lá As primeiras 10 pessoas Que fizerem o videozinho lá no Flipagram E botar a hashtag Agora sou linda Eu vou lá E vou dar um coraçãozinho E vou comentar Beleza? Então já sabe, meus amores Baixa o Flipagram Pra gente ficar ainda mais agarradinha Um super beijo, meus amores Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau